Ô Veste, o São Paulo, de fato está jogando bem? Se a gente pegar um recorte aqui dos jogos que aconteceram, na minha opinião, tá? O jogo que o São Paulo jogou bem, dominou, foi interessante a partida. Na minha opinião foram dois. E aí um é o time reserva, contra o Água Santa e contra o Corinthians. No restante, talvez é discutível se o São Paulo foi melhor ou não. Contra o Palmeiras jogou bem, acho que. A estreia contra o Santander é muito boa. Foi o primeiro tempo, né? O primeiro tempo, o Lucas deitando, o Elton Rato bem, não, ela deixa uma boa impressão. Aqui, para a gente fazer essa análise, a gente esbarra muito no nível do campeonato estadual, né? Então, assim, se ele, por exemplo, pegou o Santo André, um time que, por enquanto, está baixo, está mal. Então, assim, mas, no geral, eu acho que ele fez um... A gente não sabia ali na estreia, né? É, não sabia. Hoje a gente tem esse referencial. Na estreia até parece que vai ser um time interessante, né? Exatamente. Como, por exemplo, o Corinthians, que faz um primeiro tempo interessante contra o Guarani, né? Aí, pô, não estava, né? Aí, depois, o Corinthians perde para o Ituano, que tomou três do Guarani. Então, você fala... Mas, enfim. Eu acho que o São Paulo fez um bom jogo contra o Corinthians. Um jogo muito bom contra o Corinthians. Fez um jogo interessante contra o Água Santa. Um primeiro tempo bom contra o Santo André. E acho que, contra o Palmeiras, foi um bom jogo. Assim, se você falar, quem procurou mais o gol, quem teve mais as ações, eu acho que foi o Palmeiras. Mas, dentro do que era aquele jogo, e é um jogo de competição, é um jogo de poucas chances, é um jogo... Eu acho que o São Paulo jogou aquele jogo bem, né? Se você falar assim, ah, mas ele não criou tantas chances. O Palmeiras também não. Chances claríssimas. Acho que foi um jogo de muito embate. Então, assim, nesse sentido, o São Paulo jogou bem. E que a arbitragem não deixou ter, né? E quando o jogo tentou andar, a arbitragem do Braulio foi muito, uma arbitragem muito, que picotou demais o jogo. A gente falou sobre isso, a gente transmitiu o jogo na arquibancada TNT Esportes e estava enchendo o saco. A verdade é essa. Imagina quem estava jogando, né? Pô, ele não morreu. Se a gente que está vendo fica chateado com o jogo picotado, imagina quem está jogando. O cara vai falar, pô, eu não consigo jogar, pô. E o jogador sabe que é para picotar o jogo, para se proteger, para manter o jogo na rédea. E aí tu fica, ah, e aí o cara fica querendo esculhambar o árbitro e não pode, né? Se não era cartão azul, pô. Se não era moleque, o cartão azul. Mas então, acho que é isso. Mas eu acho que esse debate que a gente está tendo, porque é o que está na boca do torcedor... É um recorte pequeno, né? Está com início de temporada, mas... Mas então, mas acho que mostra, assim, como a coisa está fora de um padrão, né? Porque, cara, é o primeiro começo de temporada, você está bem no cenário da classificação. O que imaginava o torcedor? O que imaginava que o São Paulo ia ganhar todas? Mas tem uma parada que pega também, eu acho, para o torcedor, que é que fica a história do não ganhar fora de casa. E aí tu pega o jogo, aí já traz aquilo tudo. Pode olhar aí, um monte de ganha, começou a síndrome. Pois é, a loucura é o torcedor se apegar a isso, para falar de síndrome de não ganhar fora, depois o time vir de uma semana em que ele quebra o tabu, que era incômodo, né? Na prática ele é incômodo, né? É, mas nunca esteve tão fácil. Mas beleza, foi lá e ganhou fora. Mas aí o torcedor vai se remeter ao ano passado, em que o time não... É outro, não dá. Enfim, eu acho que ali tem um pouco de... Não vou dizer, mas um pouco da patologia, esquecendo a palavra bonita para dizer, que é... Você está achando de fato que o São Paulo ia ganhar todos os 12 jogos da fase de grupos? Ou que o São Paulo vai ser campeão com 100% de aprendimento? Ou até campeão invicto, que é uma coisa dificílima no Campeonato Paulista? Em qualquer lugar, no Paulista mais ainda. Então assim, como diria a frase de antigamente, deixa o homem trabalhar, né? Deixa o Carpini fazer o trabalho dele, né? Deixa o Carpini fazer o trabalho dele, né? Deixa o Carpini fazer o trabalho dele, né?